Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Ponte Verde e como que a gente pode manejar para reduzir os efeitos negativos sobre os sistemas de produção. Bom, a gente vai criando alguns termos para explicar o que acontece no campo e a Ponte Verde nada mais é do que o cultivo contínuo de espécies que favorece a ocorrência das pragas e doenças. Por exemplo, a Ponte Verde pode ser a presença de milho voluntário, milho guacho, a gente fez controle aqui nesse local, a gente tem milho, a dificuldade de controle pela heterogeneidade de emergência dos fluxos, mas a gente tem milho guacho sobrando nessa área e isso também representa a manutenção de algumas pragas como a cigarrinha. Essa Ponte Verde, logicamente, ela tem vantagens porque eu estou cultivando uma segunda cultura ou eu estou mantendo o solo sempre protegido da erosão, a degradação física, aumentando palhada, plantio direto, matéria orgânica e assim por diante. Discutindo alguns aspectos para manejar a Ponte Verde, por exemplo. Se milha atrás de mim, se a gente for pensar só do ponto de vista de solo e planta de cobertura, até fiz um vídeo um tempo atrás falando que dava para reduzir esse período da forma de secação, pensando numa aveia plantada no tarde, pós-feijão safrinha, mas pensando no visto da pressão de espodóptera, por exemplo, o ideal seria o interromper essa Ponte Verde, dessecando essa aveia uns 30 dias antes da nova safra de milho, como exemplo aqui atrás. Por que isso? Porque se eu reduzir alimento, eu vou reduzir muito a pressão dessas pragas, como a espodóptera. Quer dizer, antigamente o espodóptera era uma praga exclusiva de milho e hoje a gente vê aí as diferentes espécies de espodóptera ocorrendo em soja e provocando uma grande pressão. Outras pragas que se favoreceram muito em função da Ponte Verde, por exemplo, a vaquinha de abrótica especiosa, que antigamente era uma praga do feijão, hoje era uma praga do feijão, é uma praga da soja, ela é uma praga que atacou o milho, inclusive, principalmente provocando dano durante sua fase larval, que a gente chama de larva alfinete, e ela ao se alimentar da raiz do milho provoca danos, e na fase adulta, geralmente ela está lá no período reprodutivo se alimentando só dos estigmas, na ponta da espiga, provocando uma série de danos. E às vezes, quando a gente fala, vou fazer uma planta de cobertura, continua a Ponte Verde, é o cultivo sucessivo de espécies. Pra mim já ocorreu de ter que fazer posicionamento de inseticida, encrotalar e agúncia, pra controlar a vaquinha, por exemplo, senão a desfolia ia eliminar as plantas. Então, pessoal, de fato existe uma série de vantagens do cultivo contínuo do solo, seja para produzir grão, seja para produzir biomassa e matéria orgânica, mas em alguns momentos é estratégico a gente interromper essa Ponte Verde, ou fazer o cultivo sucessivo de algumas espécies que não mantém essa pressão de pragas e doenças. Por exemplo, nesse caso que eu falei da crotalária agúncia, que estava hospedando as vaquinhas, ao lado tinha milheto e braquiária e não tinha pressão de dano nenhum. Então, a gente pode manejar os arranjos da rotação e sucessão para diminuir os efeitos problemáticos dessa Ponte Verde. Outro exemplo, se eu tenho pressão de esclerotínia, né, tá? Sempre tenho planta vegetal e tem algumas plantas que são altamente suscetíveis e que hospedam a esclerotínia e o mofo branco, como o nabo forrageiro, então eu tenho que tirar o pé e excluir o nabo por um tempo do meu sistema, né? Então, quando eu vou fazer um mix de planta de cobertura, é importante também que eu entenda, ah, pós milho safrinha, né, eu vou colocar um mix que tem gramínea. Como que eu vou fazer para manejar esse milho voluntário, esse milho guacho que vai estar no meio, vai estar germinando e desenvolvendo depois? Eu não tenho herbicida seletivo. Então, em alguns momentos é importante, né, eu tirar a gramínea, colocar a crucifra, a leguminosa, para mim ter estratégia de manejo, né, porque tanto milho voluntário quanto a soja voluntário agravam essa problemática da ponte verde por serem hospedeiros aí dos enfesamentos e da ferrugem, né, no caso, no caso da soja. Então, pessoal, dá para planejar um pouquinho melhor. A gente continua tendo, né, uma proteção do solo, mas a gente coloca algumas espécies ali que quebram, né, um pouco o ciclo dessas pragas e doenças e a mensagem desse vídeo vai um pouco nesse sentido, tá? Se você já vivenciou algo parecido, tem alguma contribuição ao vídeo, deixe seu comentário abaixo, né, se inscreve no canal lá para a gente seguir trocando informação. Obrigado pela atenção, abraço a todos!